Aparentemente os letreiros e avisos luminosos, equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence e fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, avise-nos para que possamos ajudá-lo. Atenda ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando o seu cinto de segurança. Para isso, una as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para decolagem, a sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada e a bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui oito saídas de emergência, duas na parte dianteira, quatro na parte central e duas na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Nossa aeronave está equipada com um colete salva-vidas, que está localizado embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem, passe-o sobre a cabeça, prenda as alças na frente e ajuste-o à cintura. Ao sair do avião, enfre o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança, no bolsão à sua frente. Muito obrigado.